Está aí um franguinho assado com batatas para vocês verem Verem como está, bem assadinho, gostoso E só falar para vocês que eu vou saborear esse frango agora Com essa coca bem gelada E esse frango com batatas Sinceramente, vou pôr esse vídeo no Youtube só para dar água na boca de vocês Até mais, tchau tchau, até a próxima